Início da tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar apreendeu um menor de idade com pouco mais de 70 porções de cocaína prontas para venda. Em uma abordagem da equipe ROCAM, ali no bairro Industrial, é um veículo aí onde haviam duas pessoas, um veículo de aplicativo, havia a motorista e mais o menor no banco traseiro, que demonstrou ali um certo nervosismo ao visualizar a equipe policial ali, feita a abordagem para verificar, foi localizado então com um menor aí, aproximadamente 70 porções de droga cocaína, ok? Aí foram feitos os caminhamentos aqui para o batalhão, normalmente, ainda bem que a gente conseguiu lograr êxito aí na prisão. Uma apreensão considerável pela quantidade de porções que estavam prontas para venda, o senhor mais ou menos estima de quanto deve custar isso? Claro, pelo preço aí que normalmente é comercializado, né, esse tipo de droga aí, pelo menos uns 4 mil reais aí, a gente tirando aí de circulação, né, do crime aí, um golpe no tráfico aqui de Pato Branco. A polícia fica satisfeita? Com certeza, são abordagens de rotina, né, que às vezes a população não entende, que a gente consegue aí captar essas situações de droga, de arma, então é importante sempre que houver algum tipo de abordagem, a gente está colaborando com a abordagem ali, toda a população, né, que o policial está procurando justamente trazer segurança para todos e são situações desse tipo aí que a gente consegue ir aos poucos, né, trazendo segurança maior para toda a população. Em outras situações, a população pode contribuir também com a polícia comunicando, avisando? Com certeza, né, não só pelo telefone 190 e fazer denúncias formais, onde a pessoa também pode estar ligando no número 181, fazendo uma denúncia anônima, não precisa se identificar ali, nem nome, nem CPF, nada. Assim como a pessoa pode estar usando o aplicativo 190 ali, né, que tem tanto no Google Store, tanto para quem tem iPhone, pode baixar, é muito prático de usar e pode passar as informações por lá, né. Diante do crime, o menor foi apreendido e encaminhado juntamente com os entorpecentes para os procedimentos da Polícia Judiciária.